O Sesc apresenta Amor Confesso, uma divertida comédia sobre o relacionamento a dois com a Companhia Falácia do Rio de Janeiro. Venha rir e se emocionar com esse grande espetáculo que faz parte do projeto Palco Giratório. Dia 19 de novembro, às 20h, no Teatro Madre Esperança Garrido. Ingressos à venda em todas as unidades do Sesc em Goiânia. Saiba mais no site sescgo.com.br ou 32210697. Realização Sesc Goiás. Apoio TV Aianuera. Apoio TV Aianuera.